Nos anos 60, os venezuelanos tinham o maior poder de compra entre os países da América Latina, com o quarto maior PIB do mundo, e assim passaram a ser conhecidos como os milionários da América. Apesar de ser um grande produtor de petróleo desde os anos 30, foi entre as décadas de 50 a 80 que a Venezuela deu um grande salto na industrialização do petróleo e passou a ser conhecida como Venezuela Saudita, em comparação aos países árabes. Por quase quatro décadas, ela foi o país mais rico da América Latina, chegando a ser considerado mais próspero do que nações como Canadá, Austrália e Suécia, e crescendo em uma taxa média de 4,3% ao ano. Porém, nos últimos anos, sua economia entrou em total declínio. Atualmente, sua inflação é superior a 4 mil por cento, mas já chegou a 80 mil por cento em 2018, acumulando um recorde de mais de 1 milhão e meio por cento durante um ano. 79% de sua população vive em condições de extrema pobreza. Quem tinha condições abandonou o país em busca de sobrevivência. Hoje, a Venezuela vive uma instabilidade política e econômica nunca imaginada antes. Nesse documentário, nós vamos entender um pouco melhor a história da Venezuela e como ela deixou de ser um dos países mais prósperos e ricos do mundo para entrar em um total colapso econômico e político. Mas o mais importante, nós vamos responder também a pergunta de muitos brasileiros. Será que o nosso país pode acabar seguindo o mesmo caminho da Venezuela? Nos oito anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das relações exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. teve um papel decisivo na formação da UNASUL e da CELAC e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chaves. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chaves e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chaves foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chaves, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamam maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e desenvolver sua agricultura. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chaves. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser resolvida. Uma frase resume tudo o que sinta. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chaves sonhou. Caracas, capital da Venezuela, já foi uma das mais modernas e ricas da América Latina. Os prédios eram altos e modernos para a época. As rodovias largas, os hotéis eram do mais alto luxo, preparados para receber turistas de todo o mundo para um paraíso tropical no Caribe. Esse cenário parece inimaginável quando comparamos com a situação atual do país. Suas praias estão abandonadas. Balneários que antes eram refúgios de milionários, hoje estão tomados por gangues violentas patrocinadas pelo governo. O país convive com a hiperinflação, miséria e escassez de alimentos e remédios. Todos esses problemas foram gerados nos últimos anos sobre o governo do ditador de esquerda, Nicolás Maduro. Atualmente, a frase mais comum entre os venezuelanos é Éramos felizes e nos sabíamos. Em entrevista a uma rádio do seu país, José Mujica comparou a situação atual da Venezuela a de regimes totalitários, como os da China e da Arábia Saudita. Pela primeira vez, ele classificou o governo de Nicolás Maduro como uma ditadura. O Brasil vai se integrar com seus vizinhos e não se meterá nos assuntos domésticos de cada um deles. A juízo de quem? O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Pera um pouquinho, aí é demais. Na primeira metade do século XX, a Venezuela já era um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com uma reserva estimada em 360 bilhões de barris e considerada a maior reserva do mundo em um único país. Mas o poder de produção e industrialização do petróleo estava nas mãos de empresas estrangeiras, enquanto os governos se ocupavam de seguidas crises políticas. Em 1943, o governo venezuelano aprovou a Lei de Hidrocarbonetos, que impôs um imposto de 50% sobre o lucro das companhias petrolíferas privadas, dividindo assim os lucros entre as empresas estrangeiras e o Estado igualmente. Nessa época, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos dependiam do petróleo da Venezuela e, por isso, não se opôs à negociação, continuando, inclusive, a investir pesadamente na Venezuela. Dessa forma, a partir desse período, o país começou a viver uma grande era de prosperidade. Com o crescimento mundial, após a Segunda Guerra, o mundo precisava de mais petróleo. O investimento de estrangeiros no país triplicou, o que impulsionou ainda mais sua prosperidade. Na década de 50, a ditadura de Marcos Pérez Jiménez ficou marcada por uma série de violações de direitos humanos, como tortura e prisões arbitrárias a seus opositores. Seu governo era comparado ao do ditador fascista Getúlio Vargas no Brasil. A repressão era geralmente contra partidos políticos de esquerda, como a Ação Democrática ou o Partido Comunista, além de movimentos estudantes de esquerda organizados por esses mesmos partidos. Por outro lado, o governo de Jiménez também foi responsável por altos níveis de desenvolvimento econômico, urbanístico, industrial e social. Com sua moeda, o Bolívar mantendo a maior valorização de sua história e também por uma série de obras importantes para o desenvolvimento do país, como uma importante rodovia que liga Caracas à costa caribenha, hotéis de luxo e dois prédios que por muitos anos foram os mais altos da América Latina. Os governos democráticos que se seguiram à queda de Jiménez herdaram essa infraestrutura. Por algumas décadas, os presidentes conseguiram manter uma inédita estabilidade econômica e política, além de apaziguar a disputa histórica entre civis e militares, que até então disputavam o poder de uma forma dura. Depois da queda do regime de Marcos Pérez Jiménez, a Venezuela viveu as três melhores décadas da sua história em termos econômicos. Entre 1959 e 1983, o desemprego no país se manteve na marca de 10%. No mesmo período, o crescimento médio do país foi de 4,3% ao ano e a inflação também era menor do que a registrada em outros países na América Latina. Outro fator que ajudou a impulsionar a prosperidade na Venezuela aconteceu em 1973, quando os países árabes anunciaram que não venderiam mais petróleo para países ocidentais que declararam apoio a Israel na guerra de Yom Kippur. Isso fez o preço do petróleo venezuelano disparar com um aumento de 260%. Dessa forma, entre 1973 a 1979, o dinheiro que entrava na Venezuela quintuplicou. Nessa época, os venezuelanos tinham o maior poder de compra entre os países da América Latina, quase três vezes maior do que o dos brasileiros, segundo o índice da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Porém, o produto interno bruto da Venezuela acompanhava o preço do barril do petróleo. Quando o petróleo subia, a Venezuela ia muito bem. Quando o preço caía, eles entravam em algum período de crise. Nos moldes de alguns países árabes, como o Catar, por exemplo, o presidente Carlos Pérez criou o Fundo de Investimento Venezuelano, com a justificativa de guardar a metade de tudo que era arrecadado com as receitas do petróleo para investimentos no país. Mas na prática, ao contrário daqueles países, ele usava o dinheiro para aumentar a folha de pagamento do governo e emprestar para as outras nações. No auge do preço do petróleo, em 1976, Pérez estatizou diversas companhias privadas estrangeiras, criando a PDVSA, ou PDVSA, como também é conhecida, uma empresa petrolífera governamental. Nessa época, a participação do petróleo nas receitas do governo já chegava a 81%. Ou seja, a Venezuela dependia quase que exclusivamente desses recursos. Esse foi um dos maiores erros da Venezuela, não aproveitar os períodos de fartura para reinvestir em novas fontes de receita para o país. Apesar do crescimento econômico, resultado do alto preço do petróleo e melhorias de infraestrutura, a Venezuela nunca conseguiu resolver seus problemas mais graves, como a educação, a agricultura e a industrialização. Outro problema histórico voltou a aparecer, a corrupção de políticos e servidores públicos. Em 1983, o país passou a enfrentar uma crise econômica com a queda do preço do petróleo em mais de 50%. A pobreza voltou a crescer exponencialmente depois de três décadas. E ao invés de novamente investir em ações que fomentassem a economia, a indústria, a agricultura e a educação, os políticos resolveram aumentar os gastos com programas sociais, enquanto esperavam o preço do petróleo voltar a subir. Mas isso não aconteceu. Os gastos do governo não paravam de crescer e o dinheiro não voltava aos cofres públicos. Dessa forma, a dívida externa do país dobrou em menos de cinco anos, atingindo mais de 7 bilhões de dólares. Para financiar essas despesas, o governo começou a utilizar o dinheiro da estatal PDVSA. Porém, com as constantes quedas do preço do petróleo e com a diminuição dos dólares que garantiam a estabilidade econômica e política, aumentava o descontentamento da população com o governo. A crise econômica gerou queda do poder de compra e o aumento da pobreza levou os venezuelanos a se sentirem descrentes em relação aos políticos e partidos tradicionais. Com o objetivo de reduzir a inflação gerada, o governo começou a controlar os preços do mercado, resultando em uma piora ainda maior na economia. Em 1989, os níveis de pobreza na Venezuela já estavam dez vezes maiores que em 1981 e os programas sociais já não eram mais suficientes para controlar a situação. Nesse ano, o presidente Carlos André Pérez voltou a ser eleito, e adotou novamente uma agenda liberal para tentar reverter a situação, reduzindo gastos públicos, congelando salários, desregulando o sistema financeiro, reduzindo impostos e aprovando uma lei de privatizações para reduzir o tamanho do Estado na economia. O plano era muito bom, mas tudo isso falhou, pois a Venezuela não estava preparada. Sua indústria era fraca, não conseguia concorrer com os produtos importados, mesmo com a liberalização da economia. O país continuava dependendo quase que exclusivamente do petróleo, não tinha agricultura e dependia de importações. Além disso, vivia também uma enorme instabilidade política, com várias tentativas de golpe acontecendo simultaneamente, estimuladas por partidos de esquerda que queriam tomar o poder, como o Grupo Terceiro Caminho, formado por ex-guerrilheiros terroristas das Forças Armadas de Libertação Nacional, e pelo MBR 200, liderado pelo militar Hugo Chaves. Outro erro grave nos planos do governo de Pérez foi a desregularização do mercado financeiro, o que fez com que os juros dos bancos saltassem para 12% na época, dificultando o acesso a crédito para as empresas se financiarem e se recuperarem. Assim, mesmo com as contas públicas apresentando melhoras, a situação do país piorou, com o aumento da pobreza, desemprego e queda do poder de compra. Todos esses fatores levaram a um grande ato público contra o governo, liderado por Hugo Chaves e pelo Terceiro Caminho, que foi chamado de Caracaso. Violentas manifestações de rua com depredação do patrimônio público e privado e saques feitos pela população, não deram alternativa ao governo, que precisou convocar as forças armadas para intervir. com todo esse cenário de crise e com o apoio de parte da população que estava revoltada, Chaves encontrou a justificativa para que, junto com seus partidários de esquerda, se mobilizassem no dia 4 de fevereiro de 1992, com o objetivo de derrubar o governo através de um golpe militar. Porém, a tentativa de golpe também fracassou. Hugo Chaves foi preso e cumpriu dois anos de pena e, ao ser libertado, passou a fazer parte do Foro de São Paulo e seguir todas as práticas determinadas por essa organização. O Foro de São Paulo é uma organização que reúne partidos políticos e movimentos de esquerda. foi criado em 1990 por Luiz Inácio Lula da Silva e Fidel Castro, a partir de um seminário internacional promovido pelo Partido dos Trabalhadores que aconteceu no Brasil e que contou com a participação de partidos e organizações de esquerda e também de grupos narcoterroristas de toda a América Latina e Caribe, com o objetivo de unir a esquerda para tomar o poder. Companheiros e companheiras, em 1990, quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas duas décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países e mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Foro têm uma influência crescente na vida política e social. Os governos promessistas estão mudando a face da América Latina. Em tudo que fizemos até agora, que foi muito, o Foro e os partidos do Foro fizeram um grande papel que poderá ser ainda mais importante se soubermos manter a nossa principal característica, a unidade na diversidade. Quero me despedir de vocês dizendo que gostaria muito de estar aí, não apenas para integrar a delegação do Partido dos Trabalhadores, mas também para dar um forte abraço no meu companheiro Hugo Chaves. Em 1997, Hugo Chaves fundou o MVR, Movimento Quinta República, uma aliança partidária de esquerda que lhe deu suporte para disputar a presidência. Todos esses fatores reunidos levaram o país a eleger em 1998 o Tenente-Coronel Hugo Chaves a presidente da República, um ex-militar de esquerda bolivariano que prometia mudanças no sistema político que gerava descontentamento da população. Com a queda da ditadura militar em 1958, os três grandes partidos venezuelanos, a Ação Democrática AD de centro-esquerda, a União Republicana Democrática URD de centro e o Democrata Cristão Comitê de Organização Política Eleitoral Independente criaram um acordo político chamado Pacto de Punto Fígio. O propósito do acordo era assegurar a estabilidade política do país após a derrocada da ditadura de Marcos Pérez Remenes. Mas na prática serviu para manter algumas poucas famílias alternando o poder de cinco em cinco anos até os anos 1990. Ainda com um posicionamento muito forte das ideologias de esquerda, os partidos do Pacto de Punto Fígio determinaram como agenda a estatização do setor petroleiro, a reforma agrária, grandes obras públicas e a ênfase em programas sociais. Uma política muito parecida com a que foi feita no Brasil anos depois, durante os governos do PT, e que teve como consequência o aumento descontrolado do Estado e dos gastos públicos. O Pacto de Punto Fígio excluía o Partido Comunista da Venezuela, que não podia concorrer às eleições. Isso levou os comunistas, que lideravam grupos paramilitares e terroristas, como as Forças Armadas de Libertação Nacional, a mudarem seus planos. Ao invés de usar como estratégia as guerrilhas e o terrorismo, começaram a se infiltrar nas Forças Armadas. Dessa forma, acreditavam que no momento certo poderiam tomar o poder constitucionalmente, utilizando o poder do exército e o descontentamento da população. As Forças Armadas de Libertação Nacional também se legalizaram e mudaram seu nome para Terceiro Caminho, e um dos líderes desse novo movimento foi Adan Chaves, irmão mais velho de Hugo Chaves. Adan também foi o grande mentor de Hugo Chaves, e foi nessa época que aos 17 anos Hugo se infiltrou também no exército. Com o objetivo de se tornar um oficial, ingressou na Academia Militar da Venezuela, graduando-se no ano de 1975 em Ciências e Artes Militares. Os anos se passaram e o Pacto de Punto Fijo que permitiu à Venezuela 30 anos de estabilidade política falhou. O equilíbrio político do país se rompeu com o desenvolvimento de uma intensa corrupção e a diminuição dos rendimentos advindos do petróleo. O país entrava em uma das piores crises políticas, econômicas e sociais. E esse parecia o momento certo para o agora Tenente-Coronel Hugo Chaves entrar em cena. Após o fracasso da tentativa de golpe militar em 1990 e a vitória nas eleições para presidente em 1997, Chaves iniciaria uma nova era na Venezuela que dura até os dias de hoje. Hoje iniciamos um novo segmento em que vemos o que nos dijeron os políticos no passado para ver se han cumprido suas promessas e encontramos esta entrevista de 1998 em que Chaves miente por menos três vezes. Como verão, o que dijo nesse momento já não o cumpriu quando chegou à presidência. Dijo, por exemplo, que não nacionalizaria empresas e las nacionalizou. Dijo que não tomaria o controle de los medios de comunicação e o fez e até chamou dictador a Fidel Castro. Aí está a entrevista. Comandante, deixe-me falar sobre o medo que você gera em muitas pessoas. Em externo há gente que tem medo. Você sabe isso, não? Não sei porquê. Bom, primeiro, dizem que não é democrata. Você está disposto a entregar o poder depois de cinco anos? Claro que estou disposto a entregarlo. Não somente depois de cinco anos. Eu disse que incluso antes, porque nós vamos a proponer aqui uma reforma constitucional, uma transformação do sistema político para ter uma democracia verdadeira, muito mais autêntica. Se, por exemplo, eu, aos dois anos, resulta que sou um fiasco, um fracasso, ou comete um delito, um hecho de corrupção, ou algo que justifique a minha saída do poder antes dos cinco anos, eu estaria disposto a fazer isso. não tem mais de comunicação de comunicação que tem o Estado, o Estado. O Estado tem o canal 8, venezolana de televisão. Tem que potenciá-lo, tem que trabalhar em função da educação nacional, dos valores nacionais. Os demais canais, eu tenho melhores relacionamentos com eles, com os meios de comunicação. Deben seguir sendo privados. Mas bem, estamos interessados em que se amplíen, se profundicen. Não há intenção de nacionalizar absolutamente nada? Não, absolutamente nada. Incluso, hemos dicho, nós estamos dispostos a dar facilidades ainda mais de as que há a os capitales privados internacionais para que venham aqui a invertir em as mais diversas áreas, agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo o que é o desenvolvimento do país. Que temos um projeto bastante ambicioso que necessitará da inversão privada. Eu aproveito para fazer um chamado a todo o mundo. Eu não sou o diabo. Eu sou um homem que vai com os melhores lazos de hermandade a trabalhar conjuntamente com todos os países da América Latina, da América Latina, da América Latina e do mundo inteiro. Quando concorreu ao governo, Chávez manteve um discurso de democrata. Mas, ao contrário do que prometeu, depois de eleito, começou a alterar a Constituição e as leis para se consolidar no comando do país. Assim como no Brasil, Lula aproveitou o dinheiro da alta das exportações de commodities para convencer a população de que a melhoria na economia era resultado das políticas implementadas por seu governo, Chávez se beneficiou de uma nova alta global do preço de petróleo, que fez o país voltar a crescer em uma média de 8% ao ano, com queda de 25% na pobreza e melhoria na qualidade de vida da população, o que o tornou, na época, o político mais popular da história da Venezuela. Porém, esses resultados não eram graças à sua administração, e sim a fatores externos que elevaram o preço do petróleo. Também da mesma forma que Lula fez no Brasil, utilizando o dinheiro das commodities para se promover, para corromper políticos e empresários e assim perpetuar seu projeto de poder, Chávez aproveitou a chuva dos chamados petrodólares para financiar programas sociais e promover importações de praticamente tudo o que era consumido no país, mantendo assim uma grande parte da população sob seu controle e apoiando seu governo. Enquanto isso, continuava mudando as leis e a própria constituição para assim perpetuar o bolivarianismo no poder. Os primeiros anos do seu governo coincidiram com uma época de fartura para a Venezuela, mas queriam cobrar um alto preço para o país e sua população no futuro. Durante seu governo, suas políticas equivocadas socialistas e bolivarianas aumentaram as despesas governamentais em proporção ao PIB, que subiram 40%. Os gastos com programas sociais triplicaram e a dívida pública aumentou 107%. A corrupção também aumentou e a política bolivariana, chamada por Chaves de o socialismo do século XXI, estimulou a fuga de empresários e investidores do país, tornando a Venezuela cada vez mais dependente do petróleo, mais do que em qualquer outra época da sua história. Em 2002, já com uma considerável parcela da população contrária a seu governo, Chaves sofreu uma tentativa de golpe militar que fracassou. A partir daí, começou a utilizar esse acontecimento como uma justificativa para atacar os Estados Unidos e declarar os membros da oposição e da imprensa como seus inimigos. Fechou a maior emissora de comunicação do país, a Rádio Caracas Television, e reformou a Corte Suprema, ampliando o número de juízes de 20 para 32, incluindo assim 12 novos juízes bolivarianos indicados por ele. Em 2003, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela contratou por meio de licitação o consórcio SBC, composto pelas empresas Bista Softwares, Smartmatic e CanTV, para a automatização das eleições regionais da Venezuela de 2004, através das urnas eletrônicas. Nesse ano, os partidos de oposição se recusaram a participar das eleições, alegando a possibilidade de fraude e acreditando que assim iriam mobilizar a população a não votar. Mas o que aconteceu é que acabaram ficando sem representantes no Congresso, e isso possibilitou Chávez se reeleger facilmente em 2006 pela terceira vez. Aproveitando também a oportunidade para mudar novamente a Constituição, dessa vez passando a ter poderes de se reeleger de forma ilimitada para presidente. A empresa Smartmatic, responsável pelas urnas eletrônicas, foi acusada de fraude nas eleições de 2004, mas apenas em 2017, durante uma conferência de imprensa levada a cabo em Londres, António Mujica, diretor da Smartmatic, afirmou que os números anunciados pelo Comitê Nacional de Eleição foram manipulados e que no processo eleitoral ocorrido em 30 de julho de 2004, teriam participado menos votantes do que afirmavam as cifras oficiais. Segundo ele, os números reais seriam de pelo menos um milhão de votos a menos. Em 2008, com uma nova crise global, o preço do petróleo caiu 68%, e como o governo continuava dependendo exclusivamente desse recurso para cobrir seus altos gastos, sua dívida externa acabou triplicando. A Venezuela passou a ter uma grande crise de abastecimento, já que o governo não tinha mais recursos para importar alimentos, e os investidores e empresas haviam abandonado o país. A população começou então a sair às ruas para protestar, e a resposta do governo foi violenta. Em 2012, novamente sob suspeitas de fraude eleitoral, Chávez foi reeleito pela quarta vez, mas não chegou a assumir o novo mandato, e foi substituído interinamente por seu vice-presidente Nicolás Maduro. Porém, acabou falecendo aos 58 anos em decorrência de um câncer na região pélvica, em março de 2013. Quando novas eleições foram convocadas em 2013, a oposição tentou, através de Henrique Capriles, voltar ao poder, mas novamente saiu derrotada por uma diferença de 1,56% em um novo processo eleitoral questionado usando urnas eletrônicas da Smart Matique. Mesmo com as eleições questionadas pela oposição, Nicolás Maduro assumiu o poder com o apoio da União das Nações Sul-Americanas, órgão subordinado ao Foro de São Paulo. Ex-militante da Liga Socialista da Venezuela, Maduro trabalhou desde jovem como maquinista no metrô de Caracas. Enquanto trabalhava como condutor, começou sua carreira política, tornando-se sindicalista não-oficial, que representava motoristas de ônibus e do metrô. Em 1998, Maduro ingressou no partido MVR de Hugo Chaves, que se envolveu na vitoriosa campanha presidencial. Nessa ocasião, também foi eleito deputado para a Assembleia Constituinte de 1999 e participou da redação de uma nova Constituição nesse mesmo ano. Em 2006, a pedido do então presidente Hugo Chaves, Maduro se tornou Ministro do Poder Popular para os Assuntos Exteriores ou Ministro das Relações Exteriores. Desde que foi eleito, Maduro governa Venezuela por decreto, com poderes especiais. Sua presidência tem sido marcada pelo declínio socioeconômico venezuelano, com o crescimento da miséria, inflação, criminalidade e fome. Em 2014, logo no início do seu governo, o barril do petróleo caiu de 96 dólares para 49 dólares, piorando ainda mais a situação do país que já estava insustentável. Além de receber menos dinheiro por seu principal produto, a Venezuela também teve uma queda significativa na produção, devido ao sucateamento da sua companhia petrolífera. Na década passada, o país obtia mais de 90 bilhões de dólares por ano com exportações de petróleo. Em 2020, estima-se que o faturamento foi de apenas 2,3 bilhões. Quando Hugo Chaves assumiu o poder, eram produzidos mais de 3,3 milhões de barris por dia. Em 2017, já eram apenas 2 milhões por dia. Em agosto de 2020, segundo dados da OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, foram apenas 101 mil barris por dia. O país tem falta até mesmo de combustível para seus automóveis e isso estimula os protestos da população. Tentando conter o colapso em 2016, o ex-maquinista de metrô, agora presidente da República Bolivariana, aumentou o controle de preços para supostamente controlar a inflação, acelerou a estatização de empresas privadas e aumentou a quantidade de dinheiro em circulação em 73 mil por cento, imprimindo cada vez mais moeda. Entre os governos de Chaves e Maduro, mais de mil companhias foram estatizadas, inclusive empresas brasileiras, como unidades da Petrobras que atuavam no país. Isso contribuiu para a fuga de capitais, desemprego, sucateamento das indústrias venezuelanas e, por consequência, agravamento da crise. A escassez de produtos de subsistência na Venezuela e uma queda considerável no índice de qualidade de vida no país resultou numa série de protestos populares a partir de 2014, que foram aumentando de intensidade com o tempo. Isso gerou uma resposta violenta das forças de segurança do governo, causando dezenas de mortes e ajudando a puxar ainda mais para baixo a popularidade de Maduro. Essa impopularidade levou a oposição a vencer as eleições parlamentares de 2015 e dominar a Assembleia Nacional. Porém, Maduro conseguiu contornar a autoridade do Legislativo e manter seu poder total através da Suprema Corte e os tribunais eleitorais, junto com outros corpos políticos, todos dominados por seus apoiadores, contando também com o apoio dos militares. Para acabar com a oposição em 2017, Maduro conclamou uma nova Assembleia Constituinte, enchendo-a com seus partidários e removendo os poderes da Assembleia Nacional eleita pelo povo, que era dominada pela sua oposição. Dessa forma, o seu poder se tornaria completo. Esses movimentos antidemocráticos levaram seu governo a condenações dentro e fora da Venezuela, com várias nações, como os Estados Unidos, por exemplo, impondo sanções contra o país. Apesar de seu governo completamente desastrado e cada vez mais fechado para o mundo, Maduro afirma que a culpa do colapso do país é da especulação de uma suposta guerra econômica, imposta à nação pelos seus oponentes internos e externos. Dessa forma, todos passaram a ser seus inimigos, incluindo o Brasil e Estados Unidos, tidos como os maiores vilões. Em maio de 2018, foi reeleito para um mandato de seis anos em uma nova polêmica eleição, que não foi reconhecida pela oposição, nem pela organização dos Estados americanos e muito menos pela União Europeia. Países como Estados Unidos e Brasil também consideraram as eleições fraudulentas. Mesmo assim, em janeiro de 2019, Maduro foi empossado para um novo mandato, o que acabou gerando uma grave crise política interna. Com a Assembleia Nacional eleita pelo povo não reconhecendo a posse do presidente e várias nações do mundo removendo seus embaixadores de Caracas como protesto. Para a oposição, Nicolás Maduro estava efetivamente transformando a Venezuela numa ditadura sob o seu comando. A fome fez os venezuelanos perderem em média 11 quilos. A violência esvaziou as ruas das grandes cidades e a situação provocou um êxodo em massa para países vizinhos como a Colômbia e o Brasil. Um relatório de julho de 2018 da Organização Internacional para Migrações aponta que pelo menos 50 mil pessoas se fixaram no Brasil vindas da Venezuela até abril de 2018. Um aumento de mais de 1.000% em relação a 2015. O número leva em conta também pedidos de asilo e de residência. O país vive a maior crise e a maior recessão da sua história sobre o governo bolivariano socialista de Nicolás Maduro. Mas esse não é apenas resultado de sua incompetência. Também é o resultado de mais de 20 anos de um governo de esquerda imposto pelo Foro de São Paulo com suas políticas sociais, seu populismo e sua luta pelo anticapitalismo. Precisamos então responder a pergunta feita no início desse vídeo. Será que realmente existe a possibilidade do Brasil acabar se tornando uma Venezuela? Sim. Apesar de termos uma situação bem diferenciada, com um país com uma agricultura bastante forte, recursos minerais e recursos naturais e razoavelmente industrializado, nós já vivemos crises que quase nos levaram a uma situação crítica. Cerca de 70% da população do Brasil pertence às classes C, D e E, com uma renda média que vai de meio salário mínimo até no máximo dois salários mínimos por mês. E eles são totalmente dependentes dos seus empregos para sobreviver. Em uma situação de crise, onde os empresários que normalmente compõem as classes A e B acabem perdendo seus negócios, gerando ainda mais desemprego, como está acontecendo na crise durante a pandemia e como também já aconteceu na Venezuela e na Argentina, o país poderia entrar rapidamente em uma situação tão grave como as que estão vivenciando esses dois países. Segundo Paulo Guedes, ministro da Economia, no estágio que estamos hoje, levaríamos mais de 10 anos para nos tornarmos um país desenvolvido, mas poderíamos em apenas 6 meses nos tornarmos uma Venezuela. Para evitar que isso aconteça, a única alternativa é mantermos a esquerda representante do Foro de São Paulo longe do governo do nosso país. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse documentário e para continuar recebendo vídeos como esse, eu também preciso da sua ajuda. Inscreva-se gratuitamente em nosso canal e compartilhe esse vídeo e os nossos demais documentários com o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo! e até o próximo! Obrigado.